Boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live falando hoje sobre a questão dos voos BVLOS e também da certificação do CAR. Então só para me apresentar, meu nome é Maurício Campteri, sou gerente de produto VANT na Santiago e Sintra e hoje a gente vai ter uma participação especial que é o Rossé da Sensefly, responsável comercial aqui para a América Latina e também Caribe da Sensefly. Então vai ser uma participação muito legal, que a gente vai começar a discutir sobre a questão do voo BVLOS aqui no Brasil, a política da Sensefly no mundo. Então para você conseguir fazer esse tipo de voo precisa ter uma participação, ter um interesse da fabricante para isso. Vamos falar sobre o CAR, que é o Certificado de Aero e Navegabilidade Especial para Drones. Então é muito importante hoje, de acordo com a legislação brasileira, para a utilização de drones, principalmente se tratando de mapeamento aéreo, para a geração de bases cartográficas, aerofotogometria. Então vai ser uma live muito interessante, a gente vai tirar algumas a falar sobre particularidades também da linha IB, da Sensefly, que é o equipamento de asa fixa. Então vai ser muito interessante, tá bom? Eu vou confidar o Rossé para participar e ele vai se apresentar, vai falar da Sensefly. Esse ano é um ano muito importante da Sensefly, que hoje, esse ano completa 10 anos de mercado, a liderança mundial falando em relação à asa fixa. Então vai ser muito, muito legal. Então vai durar mais ou menos uma hora e peço que vocês mandem perguntas também. A gente selecionou bastante perguntas que a gente pegou de outros webinars, perguntas que se mandaram através das nossas redes de contato. Então aproveita essa oportunidade de estar entrevistando, de estar fazendo a pergunta para a própria fabricante, que eu acho que é bem importante ter esse contato, aproveitar essa oportunidade, que não é sempre que a gente tem essa linha direta com o fabricante, tá bom? Então eu vou convidar aqui o Rossé, só um momento. Eu mandei aqui o convite para a participação online, vamos aguardar o Rossé. Já entrou o Rossé. Boa tarde, tudo bem? Rossé, não estamos te escutando. Não estamos te escutando, Rossé. Agora sim, agora acho que deu certo. Ok, mais fácil, então vou deixar... Com certeza o seu microfone, né? Rossé, é um prazer estar recebendo você na nossa live, essa participação especial. Falando sobre essa questão de BVLOS, que é um assunto muito pertinente aqui no mercado brasileiro, que vem evoluindo bastante, ficando bem maduro e profissional. Então é um prazer estar te recebendo, a gente vai ter um bate-papo muito legal. E é a oportunidade também que eu estava falando, que é a oportunidade do pessoal perguntar diretamente para o fabricante, né? Tirar suas dúvidas e a gente está esclarecendo também, Rossé. Então, abra aí para você se apresentar e falar um pouquinho da Sensefly. Seguro. Muito obrigado, Maurício. Primeiro que tudo, olá a todo mundo, pessoas aqui que estão com nós agora, que é neste live de Instagram. É a primeira vez que estou fazendo um Instagram live, então fico um pouco nervoso, mas vamos fazer tranquilo. Com certeza. Como você falou, Maurício, acho que é muito importante para todo mundo saber que a Sensefly está, este ano, cumprindo 10 anos no mercado. Em um mercado que realmente é um mercado com muita mobilidade, que é a uma velocidade vertiginosa de crescimento, 10 anos no mercado parece ser 100, realmente. Com certeza. Com certeza. Para que a gente que está escutando, talvez tenha uma ideia geral, ao menos, da KineSensefly, Sensefly é a companhia suíça mais importante do mundo como fornecedora de drones de ex-afixas a nível mundial. Nós temos, nossas oficinas ficam na Suíça, na cidade de Lausanne. A companhia foi fundada 10 anos atrás e temos quatro oficinas regionais. Temos a parte do headquarter da Suíça. Temos oficinas aqui nos Estados Unidos, onde eu fico. Eu fico em Miami, mas as oficinas aqui da Sensefly nos Estados Unidos estão em North Carolina, na cidade de Raleigh, uma cidade bem importante porque tem muito boas universidades e centros de pesquisa. Então, é interessante. Também temos oficinas na China e gente trabalhando em África, Ásia. Temos bem, bem distribuído nosso pessoal, nossos funcionários. E somos mais de 110 em todo o mundo. Realmente, como eu falei, dominamos o mercado da Suíça através de certos pilares que é bom comentar para vocês. O número um, por suposto, é a busca de uma qualidade do produto que seja diferencial. Quando eu falo do produto, é o equipamento, os sensores, o software que comanda o equipamento, tudo que tem a ver com a parte operacional. Porque nós sabemos que a Sensefly produz drones, fornece drones para profissionais. Não quer que o manejo, a operação da drone seja uma questão em si mesma profissional. Todo mundo já tem sua profissão. Tem topógrafo, engenheiro agrônomo, engenheiro da mineria, construção, engenheiro civil. Todo mundo já estudou outras carreiras. Então, os drones que nós fabricamos são uma ferramenta de muito valor para que esses profissionais agreguem à sua profissão. Então, um dos pilares é fundamentalmente a qualidade. Outro dos pilares é brindar um suporte bem, bem bom para os clientes. E aí, torna-se muito importante outro pilar da Sensefly, que é a rede de distribuição no mundo inteiro. Nós temos quase 90 distribuidores no mundo inteiro, cobrindo todos os países e todos os territórios que você pode nombrar. Temos unidades voando desde o Polo Norte até a Antártica, passando por as islas mais isoladas do mundo. E isso é graças à rede de distribuição que nós temos. Que em Brasília, por suposto, você sabe para nós que é importante que é Santiago e Sintra e Xoagre, não? Cada um cumprindo seu rol com as aplicações diferentes. Mas esses são os três pilares que eu acho que é importante para nós mencionar. Sensefly, para que você entenda também, tem um número de unidades vendidas no mundo, que está perto das 10 mil já, com números que são realmente apabullantes. Eu não sei. Me desculpa se meu espanhol parece muito português. Não, está ótimo, José. Está dando para entender tranquilamente. Mas alguns números que nós temos da informação de nossos clientes, nós já temos mais de 50 milhões de hectares mapeadas no mundo. Bastante mais, contando, porque isso é uma constante. Temos quase 500 mil horas de voo no mundo inteiro. Temos uma quantidade de uso das unidades que vai cada vez acrescentando-se mais. E isso é um tema também para conversar depois. Porque não somente é que a gente está utilizando nossas unidades para novas aplicações, sino que em muitas aplicações que elas já estão validadas, a utilização está crescendo de uma maneira exponencial. É muito interessante. Um desafio para todos, não é? Para vocês e para nós, para todos. Um dato, assim como falamos em espanhol, um dato de color divertido, mas que mostra as capacidades é que chegamos a voar até uma altura de 7.300 metros above sea level, né? Arriba do nível do mar. Temos esse voo feito com gente da Chile em um vulcão mais alto ativo do mundo, que é os olhos do salado. É um dato de color divertido, mas que eu acho que é importante porque mostra as capacidades técnicas que tem nossas aeronaves. E realmente são mini-aeronaves, Maurício. Você que conhece bem a tecnologia, tem uma capacidade que é muitas vezes muito importante. Outra coisa que talvez é interessante para você conhecer, que é, por exemplo, nos Estados Unidos, temos perto do 50% do mercado. E SunSlide tem uma condição bem especial comparativamente com outros concorrentes ou marcas que intentam fazer coisas similares a nós. E é que nós temos uma distribuição geográfica bem boa, equilibrada, nas vendas no mundo. Isso permite uma estabilidade para a empresa. Nós não somos mais uma startup. Nós somos uma empresa consolidada que não está dependendo dos fundos de investidores. Somos autossuficientes. Então, isso é importante muitas vezes. Então, basicamente, SunSlide, eu não quero ir-me longo com a descrição da SunSlide, que é a paixão, eu me coloco, posso falar muito. Mas se quiser referir-me ao tema do suporte, o suporte tem dois niveles. Um nível local, que está muito bem representado em Brasil, por vocês, e sempre tem um nível mundial, que é com quem cada distribuidor trata todos os casos que tem. Então, realmente, ponemos muito, muito esforço em que isso seja de primeiro nível, como merecem os clientes, Maurício. É, basicamente isso, sim. José, uma coisa que eu estava vendo esses dias no Instagram da Sensefly, que resume muito essa questão de evolução da Sensefly, é aquela foto que está na parede, o SunLet até o IBX, né? Então, foram 10 anos de recolhimento de informações, trabalho com os seus clientes, trabalhando com essa, vamos falar assim, com essa utilização extrema em várias partes do mundo, para a gente chegar num produto que a gente está hoje, que é o IBX. Então, resume muito esses 10 anos, aquela foto. E foi muito interessante. É muito bom, é interessante. Nós, para que a gente sepa, talvez alguns podem conhecer, mas o primeiro produto foi o Singlet, que alguns deles continuam voando no mundo, e a Sensefly sempre faz as vendas, para a gente que pode saber, tem um ano da garantia, pode extender a garantia, mas suporte é por vida. Então, nós damos suporte a todo aquele que tem unidades que ainda agora estão voando no mundo, que são o Swinglet. Depois, no 2012, lançou o IB, que foi tão revolucionário no mundo e que até agora segue sendo de preferência para muita gente. Depois, no ano 2014, a gente lançou o IB, RTK, que também foi uma revolução, porque nunca antes alguém havia tido uma oportunidade de ter um debate e coordenar com a RTK. 2016, seguindo essa foto que você falou, 2016, o ano de lançamento do IB Plus e IB SQ, para a agricultura especificamente, e em final de 2018 e 2019, lançamos o IBX. Outra coisa também que, relacionando um pouquinho comigo, entrei na faculdade, em curso de engenharia cartográfica, que aqui no Brasil é o que estuda aerofotogrametria, em 2010, juntamente ali na época do surgimento da Sensefly. E naquele momento, mesmo sendo um curso especializado em aerofotogrametria, não se falava muito em VANT, em RPA, mas aí o primeiro contato que eu tive, acho que a faculdade também, foi com o primeiro lançamento do IB Soda, com o professor Amorim, aquela primeira versão. E ali, a partir de 2012, foi que realmente aqui no Brasil começou a pegar e aumentar essa questão de procura, de acreditar na tecnologia, que com o VANT dava, sim, para gerar os produtos cartográficos com qualidade. E hoje a gente já vê o quanto que a Sensefly evoluiu. Então, eu acho que é muito legal isso, ver e acompanhar o mercado que a Sensefly estava ali desde o início aqui no Brasil também. E é interessante porque temos alguma anécdota, você fala anécdota, sim, anécdota, quando é uma história para contar interessante dos inícios. Santiago e Sintra é um dos primeiros, acho que cinco ou seis distribuidores no mundo. E ele, o fundador, Eduardo Oliveira, que muitos podem conhecer, foi uma feria na Alemanha, e viu, está muito humilde, pequeno, da Sensefly. Ele viu uma demonstração aí mesmo na Alemanha com Gustavo, Streif, Vinícius, a gente que trabalha ainda agora em empresa, e direitamente confiou na tecnologia e colocou um pedido de 10 unidades. A gente não produzia tanto como para ter um pedido assim nesse momento. É muito interessante, foi engraçado esse momento porque a gente começou essa relação de uma confiança no produto desde o início. E assim é como temos evolucionado juntos no mercado do Brasil. Com certeza. José, vou lembrar mais ou menos de novo o pessoal, a gente vai começar a fazer as perguntas para a gente ter esse tempo bastante para a gente conseguir tirar dúvida do pessoal que está acompanhando. Agradeço a todo mundo que está. O Paulo, o Paulo Henrique da Geodata falou que vendeu o primeiro Swim Lab no Brasil, acabou de lembrar isso aí para a gente. Lembrou essa história. Então, vou começar a fazer as perguntas, José. E eu peço para vocês mandarem as perguntas também para a gente que o pessoal do Marte vai separar e mandar para mim aqui e a gente vai fazer a pergunta ao vivo, tá bom? Então, vamos começar então, José, sobre as perguntas do tema da nossa live que é em relação ao Be Veloz que eu acho que é uma live que está no momento muito importante da gente comentar, discutir, porque houve bastante a evolução, principalmente na questão da legislação quanto a isso aqui no Brasil. Então, vamos começar com as perguntas que a gente já tinha separado de outros webinars e também que o pessoal mandou nas redes sociais. Aí, depois também, pessoal, vai mandando pergunta para a gente que a gente vai discutindo aqui também. Beleza, José? Beleza, Maurício. Então, vamos lá então. A primeira pergunta que eu acho que é muito importante, quem fez para a gente foi o Marcelo Santos, que fez no antigo webinar que a gente falou sobre o IBX, ele perguntou o seguinte, quais são as vantagens de se voar voo B-veloz se tratando de projetos de mapeamento aéreo? Bom, a principal coisa que eu acho que é importante mencionar é que a SenseFly sempre está desde o momento de planificação e de desenvolvimento de produtos, intentando estar sempre dentro dos parâmetros da legislação mais importante do mundo, que você sabe é gerados geralmente por a Força Aérea dos Estados Unidos e a União Europeia. Dentro desses parâmetros de segurança para operações, porque nós temos que entender que os equipamentos que nós fornecemos e você vende e os usuários utilizam, estão sempre voando e muitas vezes podem interferir no espaço aéreo comercial. Então, temos que ser cuidadosos de respeitar a legislação a nível mundial. E muitas, muitas diferentes características do produto. Então, por que é tão importante cumprir ou poder fazer boas, vivos? Número um, porque a gente tem que respeitar as normas da entidade que controla o espaço aéreo comercial dos distintos países. E não são normas que estão pensadas para molestar o usuário. São normas que ficam nas reglas para a segurança do operador e de terceiras pessoas. Então, um bom vive-los, por que é tão importante? E porque a capacidade de trabalho vai ser dez vezes maior que se não se tem aprovação vivi-los. Então, por supuesto, a resposta do usuário é produtividade, produtividade. Você vai poder fazer boas dentro da lei cumprimentando todas as reglamentações em um espaço muito mais grande que facilita a produtividade da operação. São as duas coisas. Maior produtividade no marco da lei. Sim. Só para quem está escutando o termo B-veloz, a gente falando bastante, só fazer uma breve explicação. A gente tem três tipos de voo se tratando em raio de operação. O primeiro voo é o Veloz, que você sempre mantém o contato visual com o seu equipamento, com o Vant, o RPA, o drone. A gente tem a opção também do E-Veloz, que é onde você precisa de um auxílio de um observador, um instrumento óptico, para você conseguir manter esse contato visual. E tem o voo B-veloz, é onde o operador não consegue manter esse contato visual com o equipamento. E se tratando principalmente de mapeamento aéreo, para você aumentar a produtividade, como o José falou, você precisa trabalhar com esse tipo de voo. Outra coisa também, José, que é interessante a gente comentar também, é a questão do trabalho que foi em relação à certificação do IB, do IB SODA e do PLUS para poder, não é só você pegar e fazer esse tipo de voo a mais longo, sem essa questão da visada. Esse equipamento tem que estar apto para você fazer esse tipo de voo, sempre pensando em legislação e legislação pensa em segurança hoje. Né, José? Muito importante o que você está mencionando e muito importante também para agradecer de parte de Santiago e de Sensefly, nossos parceiros nesse processo que são as gente da Aldrons no Brasil, engenheiros muito jovens, muito capazes, que acompanharam a gente em todo esse processo. um processo que para que a gente entenda demorou 18 meses para ter aprovação com seis fases diferentes onde os engenheiros do Brasil trabalhando em conjunto com a gente da Sensefly Suíça apresentaram toda a informação que você pode imaginar e fizeram todas as provas técnicas do voo em campo com a gente da ANAC no Brasil para que eles estarem sempre aprovando cada distinta etapa. Então, um processo bem intensivo com muitas normas a cumprir e para que a gente possa entender o processo é muito parecido, similar ao de uma aeronave comercial porque, como estamos falando, você vai estar em algum momento com a possibilidade de invadir o espaço aerocomercial. Então, a gente da ANAC realmente é uma maravilha porque eles cuidam do Brasil e foi muito bom trabalhar junto com a gente da Suíça, os engenheiros de ladrões e a ANAC para lograr isso com total segurança. É uma aprovação bem importante, Maurício, que vale a pena destacar que não é uma coisa simples que qualquer pode ter. Exatamente. E isso aí tem que partir também da fabricante, né, o José? A sua representação, por exemplo, a Santiago Sinto, não conseguiria fazer isso sozinho. Então, a fabricante é muito, muito importante nesse processo. Exatamente. Hoje, o José falou desse tempo, pode ver que não é fácil você aprovar um projeto para a realização de voo BVLOS aqui no Brasil, então durou 18 meses. A gente também está em outro processo, né, você? Só para vocês entenderem, a linha IB, ela tem três, são quatro equipamentos, né? Que é o IB Soda, o IB Plus, IB SQ e IB X. Nesse, o drone foi muito importante, um abraço aí para o Lucas também, hoje, nosso parceiro muito forte da Santiago Sintra, então, hoje, a gente tem a certificação para a realização de voo BVLOS, o equipamento é certificado pela ANAC para o IB Soda plus IB SQ, tá? Então, esses equipamentos têm a certificação da ANAC para a realização desse voo, tá? Exatamente. E a gente está no processo do IB X, né? eu acho que daqui a poucos meses vai estar, porque se você tem em conta do momento do lançamento, agora, estamos perto, é um processo que está em marcha, para a gente que tem IB X, fique tranquilo, que daqui a pouco vai ter a certificação. Com certeza, com certeza. Então, essa certificação que a gente tem nesses três equipamentos, tá? Então, a certificação abaixo, para voos abaixo de 120 metros e um raio de operação até cinco quilômetros, tá? Então, essa é a certificação que esses equipamentos têm, certo, você? E a gente vai conseguir avançar nessa certificação do IB X, com certeza. Segura, com segurança, com segurança. Isso é uma questão administrativa, que tem etapas, e estamos agora nas etapas finais, então, eu acho que é importante que a gente sepa, fique tranquilo quem tem IB X e pode contar com isso daqui a muito pouco, seguramente. E outra coisa também, você estava falando dos órgãos que cuidam do espaço aéreo, aqui é o DCEA no Brasil, um órgão que está totalmente trabalhando forte em cima dessa questão da regulamentação, da segurança do espaço aéreo brasileiro, que você falou, é um equipamento que tem um raio de operação e a gente tem área de restrição de voo, tem a questão da segurança, então, por exemplo, um exemplo, para você conseguir fazer o pedido de um espaço aéreo, para a utilização do espaço aéreo para a emissão do Notan, para fazer um voo B-veloz, você precisa ter, o equipamento tem que ter essa permissão e depois eu vou falar um pouquinho mais do CAER, para a gente, vai ter perguntas sobre isso, né, José? Então, vou falar um pouquinho mais do segundo passo depois da aeronave que está certificada, que é o CAER. seguro. Então, vamos lá, José, vamos para a segunda pergunta, então? Então, vamos lá. A gente fala dessa questão da operação B-veloz, só que ela é só, só é possível essa certificação por conta da segurança que o equipamento traz para esse tipo de operação. Então, a Mariana Duarte mandou uma pergunta para a gente falando sobre isso. O que que torna o IB tão seguro que foi possível realização desse tipo de voo B-veloz? O que que ele traz de segurança em relação a esse tipo de operação? É uma boa pergunta e para responder de uma maneira geral, porque são muitos os detalhes, mas eu acho que é uma combinação do que a plataforma em si mesma, o hardware, com o software operacional, o Emotion. Eu sou sempre, eu sempre gosto de falar do Emotion, porque quem utiliza essa Emotion realmente vê o valor do SenseFly mais lá do IB, porque o IB é o hardware que todo mundo conhece, muita gente adora ver os vídeos da ele decolando ou ele pousando, mas um valor que eu acho é pelo menos 50% do que é o SenseFly e o software Emotion. Software Emotion tem uma quantidade de parâmetros da segurança que a gente da NAC ficou maravilhada, agradecida, trabalhamos junto com a NAC para agregar algumas coisinhas que eles pediram, foi realmente interessantíssimo todo o análise que eles fizeram do software de planejamento. Então, por que é tão seguro? É uma combinação da qualidade de equipamento com o material peso, possibilidades de que se acontece algum acidente, qual é o risco para terceiros. isso é muito valorado em relação ao SenseFly. Você sabe qual é o principal lema da indústria aeronáutica mundial? Safety first, segurança primeiro, e esse é o parâmetro. Então, é uma combinação, eu tenho que falar disso, qual é a razão para que o vibrador ser seguro por a combinação da aeronave e o software operacional? Com certeza, e eu trabalho com mapeamento aéreo desde 2015, já trabalhei com vários softwares, quando eu conheci o Emotion, realmente é uma coisa totalmente diferente que tem no mercado, o Emotion é um software completo, seguro e traz todas as informações se baseando em softwares, informações vindo da própria aviação, então com certeza o Emotion é um total diferencial nessa questão de segurança e traz essa segurança também para o operador que tem todas as informações que você precisa ali. Sim, é uma coisa que eu acho que talvez é interessante nombrar que os equipamentos tem um rádio de operação de até 8 km e com a NAC fizemos todos os testes, eles corroboraram que tudo que o fabricante escreveu está cumprido e ele colocou um rango de segurança no Brasil até 5 km isso isso está coberto está coberto a NAC utiliza tudo esses 3 km de rango da segurança então realmente são muitas razões da porquê tão seguro com certeza falando em Aldrones o Lucas já está acompanhando a gente um abraço para o Lucas novamente e agora vou bater num tema que ele dá aula sobre isso que é a questão que a gente está falando da certificação do equipamento só não basta isso você precisa ter também a questão da certificação do CAER para você conseguir realizar a empresa o operador o prestador de serviço precisa ter esse certificado da aeronave para você conseguir depois fazer um cadastro no DC para você fazer esse tipo de voo então a pergunta próxima que é em relação a isso do Cleberson Chaves que ele fala sobre se precisa ter uma habilitação especial para você conseguir fazer esse tipo de voo B-veloz aí se eu quiser eu posso responder essa responda a voz então então vamos lá uma das coisas que é o diferencial dessa certificação que a gente tirou do IbiSol da Plus ESQ foi que como a gente conseguiu autorização para baixo de 120 metros você não precisa ter uma habilitação ou alguma coisa especial de piloto de RPA para você conseguir fazer esse tipo de operação B-veloz tá a única coisa que você precisa ter né Lucas eu vou usar a sua analogia que acho que é mais importante né que acho que explica bem essa questão do CAER é a questão de você uma coisa é você ter aprovado um projeto né e você ser apto a você usufruir né dessa vamos falar assim desse projeto então o Lucas sempre explica bastante nos seus webinars aí que o CAER ele é igual a questão de um carro então por exemplo quando você se fabrica um modelo novo de um carro você precisa aprovar o projeto né por exemplo qualquer carro novo que seja lançado depois que você compra esse carro você precisa tirar a documentação desse carro então o CAER é isso aí a gente já tem um equipamento certificado e você precisa tirar o CAER tá que seria a documentação do seu drone com essa documentação hoje você consegue você precisa lá na hora de fazer um pedido de voo pra mapeamento pra qualquer coisa ali no DCEA ali no Sarpas no sistema você precisa fazer a questão do registro do seu equipamento e lá dentro ele te pede pra você anexar o Sarpas o Sarpas onde supe o CAER se você não tiver esse CAER desse equipamento seu na hora que você fazer o pedido de voo pra tipo B veloz o pessoal do DCEA já vai negar na hora tá então você não precisa ter essa certificação essa habilitação mas precisa ter o CAER tá pra você na hora lá dentro do Sarpas com o sistema do DCEA conseguir fazer o pedido de voo B veloz e o pessoal do DCEA aprovar tá então é uma questão que sempre culmina na segurança tá então você não precisa da habilitação mas você precisa tirar o CAER tá bom tá vamos lá pra próxima pergunta então aqui tem uma pergunta aqui acho que a gente é a próxima que eu ia falar do João Paulo Cardoso que já tá combinando com uma pergunta vindo também do nosso chat que é em relação a certificação do IBX que a gente já comentou quando sai a certificação mas só se tem alguma coisa pra complementar sobre isso não não eu acho que são uma questão de complementar as últimas etapas um processo que começou já muitos meses atrás então eu acho que vamos dizer que para final de ano tem que estar seguramente isso é a expectativa que são um pouco antes mas podemos falar disso tá sim tem processo tem processo tá tudo bem não tem nenhuma razão por qual não ter daqui a final do ano é mas tem etapas que complementar muito análise muita documentação e muitas provas a campo então a gente começou o processo e tem que complementar todas essas etapas é simplesmente burocrático e temos que complementar com cada um desses passos nada mais sim a gente tinha um cronograma né José e por conta da pandemia também que precisa fazer teste em campo tudo mais esse processo atrasou um pouco mas já está lá é bom mencionar é bom mencionar porque a gente tinha como objetivo fazer anúncio para o Drone Show que tinha que ser um mês e meio atrás dois meses atrás em São Paulo pandemia em meio todo demorou aqui é só uma questão de alguns meses com certeza então quem aí está acompanhando está acompanhando a gente é proprietário do IBX pode ficar tranquilo já está saindo do forno pode ficar tranquilo a gente está trabalhando bastante para que vocês aí executem o trabalho de vocês esteja totalmente legalizado em relação às normas vigentes pelos órgãos públicos DCI ANAC Ministério da Defesa também tá bom bom Rosé a gente a gente não tem mais perguntas aqui que eu tinha separado pessoal pode mandar perguntas em relação ao BVLOS tudo tá a gente tem outras perguntas mais relacionadas ao equipamento tá que eu vou fazer para você que o pessoal mandou para a gente tudo bem tudo bem vamos lá então então eu vou começar com a pergunta aqui do Marcio Vasconcelos que ele perguntou o seguinte por que o IB ele não é feito de fibra de carbono qual o motivo que a Censify ter optado por esse tipo de material bom eu não sou engenheiro aeronáutico desenvolvimento do produto mas basicamente o que eu posso falar é que a fibra de carbono é um material rígido duro que tem algumas bondades sim mas tem algumas coisas que não são tão boas que pode ser o peso a resistência a golpes o equipamento de Censify muitas vezes é engraçado conversar com alguns usuários que tem muitos anos com nós e eles sabem que o equipamento é é um material que é receptivo dos golpes nós sabemos que pode acontecer tudo que voa em algum momento cai então o material é leve muito leve isso permite você sabe a gente que IbiClassic tem um peso de 800 750 gramos 800 gramos o IbiX depende do sensor que ele carga tem um peso de até 1.4 kg são bem leves então o material é uma das coisas que permitem as nossas aeronaves ser leves e também resistentes aos golpes que a fibra de carbono é rígida então é muito peso e é rígida basicamente sim ser eu engenheiro aeronáutico mas eu acho que isso podemos pensar assim e é importante saber é como os carros de antes os carros velhos eram duríssimos hoje você não tem isso nos carros nos carros querendo absorver o golpe e isso também é uma parte da razão eu vejo muito que a vantagem do material do Ibi é aquela coisa em campo pode acontecer qualquer coisa e geralmente você não está dentro próximo a uma assistência técnica ou mesmo próximo de uma cidade então às vezes pode acontecer por conta de 20 fatores externo o equipamento receber uma pancada e às vezes você parar um projeto ter o custo de retorno de logística porque o equipamento quebrou e você não conseguiu fazer nenhuma manutenção no local e esse material do Ibi te possibilita mesmo ele absorve muito impacto e te permite você fazer algum tipo de equipamento exatamente Maurício então acho que está bem respondido isso aí então a próxima pergunta José é quanto a autonomia dos equipamentos então a Cíntia Maria Souza ela perguntou para a gente o seguinte quais são as autonomias dos equipamentos da Sensefly o IbiSoda o X e o Plus e eu queria que você comentasse um pouquinho também que eu sempre falo para o pessoal que a autonomia é diferente de produtividade seguro a produtividade tem que ver com muitos factores que involucram a software de planejamento no Ocean e todas as possibilidades que você tem de fazer voos com múltiplos estalhões múltiplas áreas do voo a distintas necessidades alguma com mais precisão outra com menos um solapamento outra com menos cada uma das áreas de trabalho você pode planejar em uma mesma missão você pode múltiplos estalhões você pode se não tem mais bateria pode pousar trocar e continuar do ponto que terminou e assim a produtividade é muito alta enquanto a duração em si mesmo da o que pode ser a duração da um voo com uma bateria bom é a capacidade de IB Classic é da ATA 45 minutos IB Plus ATA 59 minutos IBX ATA 90 sempre falamos ATA porque depende das condições climáticas em caso da por exemplo IBX vai depender também do sensor que ela tem montado é ATA é uma câmera solda que é mais leve uma condição ideal de tempo de clima climatológica de vento tudo mas isso são os rangos da duração de um voo depois como você fala Maurício nós gostamos muito eu sei que você fala da produtividade porque nós gostamos muito na Sunslide de não cair ou não fazer cair ao cliente nas coisas que a gente vê de outras empresas concorrentes que nos websites colocam até 10 mil hectares 3 horas ao voo bom a Sunslide o que diz faz e nós o que somos bons é cumprimentar isso e a produtividade produtividade é que você vai ao campo e pode trabalhar se as coisas vão bem você vai poder trabalhar e talvez cobrir não sei 2 mil hectares num dia bom do voo eu estive em agri show dois anos atrás com gente que falava que eles voavam 3 mil hectares eu ficava assombrado bom eles voavam um pouco mais alto que 400 peixes mas isso é outra coisa a questão é como você fala produtividade não sempre não somente quando você voa com uma bateria é outra coisa que eu sempre lembro o pessoal esquece que você tem que chegar na área você tem que montar o equipamento você tem que lançar então tem isso aí também o e-mail é muito prático em menos de dois minutos você está montando e você soltou ele para voo então imagina só então isso aí é produtividade também então por exemplo a facilidade que o e-motion traz por exemplo acontece que você precisa mudar a missão por exemplo o equipamento está voando você precisa mudar aquela missão para por m fatores você consegue mudar a missão em tempo real com o e-motion isso aí também é produtividade já pensou você ter que descer o equipamento fazer a mudança passar o plano de voo para equipamento soltar de novo então produtividade são somas de fatores não só autonomia né você realmente é muito comum é normal com usuários com usuários do e-be usuários de motion que eles encontram todas as facilidades como algo natural como que oh porque claro se eles começaram a trabalhar não conhecem outras coisas mas é muito bom quando você encontra um usuário de um concorrente ou de outras empresas e você faz uma demonstração ele tem oportunidade de ver uma missão eles ficam com os olhos abertos assim oh isso tá em fato e tal e eu posso fazer isso eu posso fazer você pode tudo isso que tem que ver não somente dois coisas facilidade para operação que você como eu comecei falando o princípio você não tem que ser um profissional aeronáutico piloto de avião não você é um cara com capacidade para operar para entender para razonar você vai poder operar um drone de sensefly não tem que ter um conhecimento aeronáutico tá uma coisa também que a gente recebe muito questionamento né que em relação ao treinamento tá por conta dessa facilidade a gente fala às vezes em metade do período um dia mas o pessoal fala mas como assim o pessoal que não conhece é um dia só de treinamento é uma tarde porque o IB é muito fácil de ser operado uma história também engraçada para contar eu não vou dizer quem mas há alguns distribuidores que muitas vezes organizam treinamentos de três dias só para tentar porque eu falo mas por que você três dias é porque a gente não pode acreditar que não tinha algo de fazer exatamente eu disse isso eu conosco distribuidores que para não você sabe lutar em contra do cliente se ele está comprando o Neronáutico que é importante na inversão todo ele faz três dias treinamento o que é se você três dias treinando voamos 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 exatamente vamos fazer vários voos então realmente o IB é muito 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 fácil de ser operado principalmente por conta não só das facilidades do Emotion mas por por conta da simplicidade do equipamento e quando a gente fala de simplicidade não é que falta de tecnologia a tecnologia do IB traz essa simplicidade é o contrário eu fico sempre agradecido dos engenheiros do Centro Line porque eu sou o manager da vendas mas quando eu venho as facilidades eu sempre fico agradecido e admirado dos engenheiros eles antecipam tudo exatamente a outra pergunta a gente recebe bastante isso um dos momentos que o pessoal quem opera o equipamento fica mais apreensivo é na hora do pouso do equipamento quando é asa fixa e muita gente pergunta pra gente por que o IB não tem paraquedas a gente sabe que tem uma tecnologia ali por trás muito segura eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso bom a gente o paraquedas é uma arma de como fala do profilo não como que pode ser bom mas pode ser perigoso porque se você tem medo ele não sabe de onde termina e na realidade é que uma questão bem bem única do auto IB é o curso autônomo automático que realmente desenvolveu a gente dos tempos da SenseFlight esse curso que nós temos bem preciso que você pode falar um diâmetro de 10 metros esse curso não é normal para ninguém e você pode colocar todos os argumentos que você queira para empuxar que é ou para que queira ser bom por isso olha nós podemos pousar com um rango da segurança bastante importante e também eu poderia fazer uma pergunta somos uma companhia que pertenecemos a o que é aeronáutica não é minis aeronáutica quantos aviões você tem milhões de vozes no no dia despegando de todo mundo e hacia todos os lados quantos desses aviões decolam de uma maneira diferente do Nibir vamos falar VVLOS VVLOS VTOL perdão os decolagem vertical o 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 ninguém ninguém faz por que porque a indústria aeronáutica tem um lema que é safety first segurança primeiro por isso que você não vê VTOLs no mundo aerocomercial você perguntou para o pulso mas eu posso falar a mesma coisa para decolagem por que não decola a sense fly vertical olha se tem que decolar vertical você já está falando de dois momentos muito complicados um é a transição para voar depois horizontal e outro é a transição para depois pousar também são duas transições muita energia e decolar ou pousar vertical muita energia por isso é que os VTOLs no mundo falam essa pista vertical tem um peso de quase 5 quilos ou mais e quando você tem mais de 5 quilos segurança primeiro você pode matar alguma pessoa literalmente pode matar alguém tá então nós temos que entender que as aeronaves que nós produzimos fornecemos são ferramentas para os profissionais e tem que ser tão seguras que eles não têm que ter uma preocupação na cabeça que podem cometer um ter um acidente e danhar a propriedade de um terceiro ou a integridade física de uma pessoa os paraquedas e seguramente alguém que está escutando isso pode dar certeza disso podem causar acidentes porque se você está no meio de carne de açúcar não passa nada ok mas se você está perto de alguma cidade pode ser grave nós fazemos nossos equipamentos muitos muitos voam em lugares em mineiras sítios de construção e muitos são utilizados para cadastro das cidades estamos cada vez mais com aplicações de cadastro onde nossos equipamentos voam acima das pessoas dos edifícios das cidades então ser leve ter um material bem que não seja duro tudo isso faz a segurança do operador do terceiro da propriedade do terceiro e você fica tranquilo né espero eu acho que respondi muito com certeza e é interessante também ressaltar que o pouso como você falou é um pouso automatizado e o IB tem sensores de detecção de solo que ele consegue analisar qual é a distância que ele está em relação ao solo e consegue fazer um pouso suave quando a gente fala pouso suave é que para não danificar o equipamento né você exatamente exatamente Maurício bom a gente está com mais um minutinho aqui para dúvida eu tenho mais uma dúvida aqui você que é em relação a sensores né com as câmeras qual é a gama de sensores né quem perguntou aqui deixa eu lembrar o nome que é a Juliana Carla Mendonça ela perguntou se o IB trabalha com outros sensores fora a câmera soda né que é a câmera RGB sim IBX tem tem mais de um melhor o IBX tem um desenho modular para facilitar a manutenção e ser mais rápido para tudo que tem que ser refacções tem para que todos sepan o IBX tem o software Emotion em português que foi lançado só hace dois meses atrás é uma coisa para mim foi muito importante ter o software Emotion português eu acho que para todo mundo e cada vez mais com o uso intensivo vai acrescentar a importância e IBX tem a possibilidade de ter sete diferentes câmeras você pode utilizar a câmera soda você pode utilizar a câmera soda 3D que é com um gimbal então toma fotografias na DIR e também com ângulo oblíquo para mapeamento 3D é espetacular depois tem a câmera RAX que é um desenvolvimento da câmera já de um grado profissional de fotogrametria depois tem a possibilidade de utilizar a câmera multiepectral Sequoia Mica Sense Redette a câmera 2T que é a câmera dual entre uma câmera soda e uma FLIR de alta definição e tem uma sétima função que seria a câmera soda com o para corredor que é simplesmente colocar um adaptador a câmera soda que permite a você voar corredores carreteras tudo o que tem que fazer em corredor então são sete câmeras realmente no IBX IBX tem uma dessa é uma boa pergunta porque IBX é uma das avantagem mais grandes se essa ou a possibilidade de utilizar mais sensores depois a modularidade tem que nombrar sempre a modularidade como um fator bem bom não quero falar mais mas posso seguir com certeza a gente está caminhando para os últimos cinco minutos da live a gente tem um recado importante para passar para vocês e só para cumprimentar a pergunta do José também a gente também tem o IBX as outras versões também tem integração com a câmera power de sequoia também né José sim exatamente sequoia e imitação dos dois bom José a gente está caminhando para os cinco minutos a gente tem mais perguntas aqui mas eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente fazer outras lives eu acho que foi importantíssimo essa primeira live nossa e peço para o pessoal a gente não tem mais tempo mas que mandem as perguntas para a gente ter mais conteúdo para próximas lives e eu gostaria também de agradecer todo mundo que estava presente o Hélio fez uma pergunta em relação ao preço do CAER Hélio pode ficar tranquilo que o Tomazine que foi nosso distribuidor da área vocês de americana para entrar em contato e vai passar valores sim vocês tem o MBX como a gente disse a gente está caminhando para a questão de conseguir o CAER com o MBX e pode ficar tranquilo que a gente entra em contato tá bom José eu queria agradecer a sua presença eu sei que você tem um recado muito importante para passar para a gente daqui a pouco queria falar também dois recados para vocês que é a questão que a Santiago Sinta tem uma rede de distribuição no Brasil inteiro que é muito importante esse suporte regional tá então a gente tem a Sensify tem a Santiago Sinta e tem também a nossa rede de distribuição no Brasil inteiro que é muito importante que é não é só vender o equipamento tem que ter um pós-venda tem que ter um parceiro para toda hora né José exatamente a nossa rede é totalmente capacitada então a gente tem muito orgulho da nossa rede de distribuição e o outro recado você falou já no começo da nossa apresentação a Santiago Sinta tem assistência técnica é aqui no Brasil né José a gente tem uma assistência técnica muito capacitada no passado na nossa reunião de distribuidores a Sensify homenageou a nossa assistência técnica com o charles então é bem importante que o equipamento quando precisa de assistência técnica não vai para a Suíça nem para os Estados Unidos a assistência técnica é feita aqui no Brasil né José sim eu sou já com cinco anos na Sensify então em todos os anos que a gente participou do encontro da distribuidora de Santiago Sintra e Joagre sempre você faz uma premiação e realmente o ano passado quando falava com a gente da Suíça eles perguntaram para mim a quem quer premiar eu falei você sabe que gente que está detrás do mostrador trabalhando duro para dar o suporte a gente isso é muito muito importante valorado pelos clientes e por mim em particular então eu sempre estou agradecido de Charles Antônio Sérgio toda a gente que está no serviço técnico da Santiago e Joagre que ele está no serviço de qualidade mundial é verdade realmente com certeza José vamos dar um recadinho então da Sensify uma boa notícia para toda a gente é que nós temos um programa da troca das unidades da IBX ou da SQ ou Plus a IBX que estava finalizando agora final de julho daqui a dois dias e vamos estender isso até o final de setembro por quê? porque nós obviamente somos conscientes da situação mundial Covid tudo que há dilatado muitos projetos a gente foi dificultoso nos últimos meses então vamos dar oportunidade para que a gente possa pensar no IBX invertir no novo equipamento com nova tecnologia facilidades como falamos de muita coisa desenvolvida a raiz do conhecimento e experiência de 10 anos no mercado então é uma boa notícia para brindar a primeira mano antes de que salga os anúncios da Santiago que você vai poder estender o prazo da troca e é um desconto bem importante assim que aproveite gente com certeza então vai encerrar nossa live essa uma hora queria agradecer todo mundo José de novo agradecer muito acho que foi muito importante essa live nossa para mostrar trazer a fabricante para tirar as dúvidas dos nossos clientes e também futuros clientes eu acho que é bem interessante então pessoal gostaria de agradecer se vocês quiserem um contato da Santiago Sintra deixa nos comentários que alguém ou pessoal da Santiago Sintra e também os nossos distribuidores estarão entrando em contato tá bom José aquele abraço e pessoal tenha um bom dia de trabalho e se cuidem abração para todo mundo muito obrigado tchau tchau pessoal tchau tchau